E aí pessoal, Lute aqui, e hoje é dia de jogarmos o Sist of Rage 4 Chegou aí finalmente cara, tava doido pra jogar Bom pessoal, vamos dar início aqui a história E o modo normal mesmo Bom pessoal, eu dei uma jogadinha aqui rápido pra ver como era a gameplay Tem aqui o Axel, a Blaze, a Sherry e o Floyd Rayar Pra falar a verdade, de todos os 4 eu gostei mais dessa Sherry Simplesmente pelo fato de ela poder correr E como eu gosto de uma gameplay dinâmica, eu vou com ela Fora também que outros personagens vão aparecendo aí também Bom, se só tiver esses estágios cara, vai ser mais lamentável Você viu o tamanho do mapa ali? Já pensou se todo aquele mapa ali Vê uma atualização pra abrir tudo? Bom, então vamos lá, pequena Sherry, filha de Adam Vamos quebrando todo mundo, assim por falar em Adam Eu nem tenho o Adam ainda né, o Adam vai abrir depois Bom, é, gameplay ainda básica do Outro Street E as mesmas xaropagens chegarem por trás E mesma xaropagem, xaropagem que ele agarra o carro por trás É, o negócio não dá tempo Só pelo fato dessa Sherry dar dois toques e sair correndo o cara Eu prefiro mil vezes jogar com ela Esse é meu estilo de luta, eu sou um cara Eu sou meio frenético na hora de lutar, então Eu prefiro ela Ai, caminha na faca Estão de volta e continuam chato como sempre Chato como sempre Chato, chato, chato E isso aqui, chato também Ai, quando eles piscam em vermelho é porque eles vão fazer alguma coisa Então, das duas vão Ou você bate rápido ou não dá tempo E a Xeravara gosta ainda de dar os uppercut dele Saia Ai, ai, ai Cara Ai, sai daqui Ai Ah não, já é tudo feio Atrapalhou o meu combo E quanto mais você bate ali, mais com a doação você ganha Bom, vamos lá Eita Não era pra ter Ah não Um alfabeto zerra a porta da faga Ai, sai O cara com um cacetete ali Foi o cara com um cacetete Ai, o negócio não dá tempo pra eles baterem Rapaz, eu não vou pegar arma nenhuma não É na mão mesmo Depois eu vou pegar só pra testar Ai Você gosta de meter E dar uma rasteira no cara, né Essa é tudo feio Uma faca Vamos pegar essa faca aqui Ó, pelo fato da Xer Tome a facada Tome a facada Ai, ai, ai Ó, eles não entram na frente Mas são uns pau no rabo mesmo Eles ficam Quer dizer Na verdade é a lógica, né Se você tá com o cabo Se o cara tá com uma faca na sua mão Na mão Você não vai entrar na frente do cara Você vai ficar É fugindo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Escava do Da faca São Chatos Continuo Chatos Ah Você viu ali Ele me agarrou, jogou e eu fiquei em pé Pois é Vou dar uma dica pra vocês Eu já vi algumas gameplays de jogo por aí E vejo os caras sendo agarrados e se lascando sempre Uma dica pra vocês que existe desde o primeiro de Streets of Rage Quando você é agarrado Assim não Quando você é agarrado Quando você for agarrado É só segurar pra cima e chute Que você não sofre dano com esses agarrões Esses agarrões jogam pra cima, viu Que agarrão joga você pra cima Mas agarrão que joga diretamente no chão não tem como não Ai você já toma dano mesmo Eu vi algumas gameplays dele por aí Outros pra vocês jogando E todo mundo Ai caramba Oxi, esse carro saiu de onde? Susto do caraca, velho Ah, outra coisa também Tem você segurar o botão de soco também E soltar Sai daí, caramba Eu querendo soltar o analfabeto Eles fazem um golpe forte No caso, esse golpe aqui É o golpe dela Bora Sherry O bom é que ela é rápida Mas como os outros, né Ela é fraquinha Analfabeto O cara dando um golpe lá E eles E eles Aproveita que você tá dando hits Pra meter porrada Que isso aqui é uma faquinha É a caça Todo feio Ah, ele ia querer me agarrar ali Levante Tome Tome Esse aí gosta de dar o pecuti no cara, né Tiger Eita Ai, ai, ai O X sai E você, meu filho Quem é você? Como você atreve a bater no cherry Ai, 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 ai Não pode ficar na frente dele, não Como todos os chefes Como todos os chefes Não pode ficar na frente dele Será que aquela manhãzinha funciona? Não funciona, não O que ela pode fazer? O que ela vai fazer? Uhum Ah, ele pula na cabeça, né Ah, é bom saber disso Ah, amanhã não funciona Pelo menos não em chefes, né Nunca funcionou em chefes Só funcionaram nos caras Aham Opa, lá vem ele Vamos pular no buraco Ah, aquele cabuque Mano, a moral do cara, velho Com o pé no bolso O pé no bolso Oxi, a mão no bolso O pé no bolso É porque me veio a cabeça De dizer assim Que eles Já que eles Ai Já que eles tem Já que eles lutam Com a mão no bolso Eles devem Dar muito chute Saia pra lá Seu porno Oxi, dá choque ali, é Saia Dá choque É mesmo, olha Agora eu não tava nem vendo Cara, ó Tem uns negócios no chão Que dá choque Ai, ai, ai A falsidade A falsidade, velho Pra o cara For pegar ali E se lascar Vem a minha filha Ai, 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 ai Nem vi o xeravara vindo Ah, esse xeravara Continua Com a mesma Safadeza De esperar o cara E depois Toma Ah, vou pegar isso não Eita Os caras Os caras tão ali Querendo dar o bicudo Tome Ali, ó Venha se é todo feio Tome na cabeça, então Vai pra lá Essa caceta Ai, ai, ai Cai na Isso Ah, vou pegar aquilo não Vou pegar não Uma vida Pô, tem pra onde agora? Pra cá é Ah, entrar aqui Ai, ai, ai Cheira a vara da faca Pra onde agora? Ah, continuar Cara, os estágios são muito lindos Oi, chefe Primeiro chefe do jogo De in a diva E aí, diva Beleza, minha filha Eita Podia ter batido quando ela volta Ai, ai, ai O que ela fez ali? Ai O que ela vai fazer? Ah Opa O negócio de chefe É não ficar na frente deles O negócio de chefe É não ficar na frente deles Ei, não ficar perto também Saia pra lá Ai Ai, sai daí, Cherry Analfabeta, velho Vou pegar aqui esse lifezinho Não sabia que era life Ai, sai daí Ai Caramba Eita O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Sai de perto Olha a área que ocupa Ah, não Chegou os baba-ovo Ai, ai, ai Ah O negócio de chefe É não ficar na Eita Lá vem ele Hum, miserável Ai, eu não usei Nem uma vez Do botão A Porque se você usar o botão A Ele perde life Saia do mesmo Eita, o cabinho da faca Será que tem life aqui? Tem Ah, ela pega as coisas correndo Sai daqui Caramba, eu dei uma marretada nela Não sentiu É bom saber Ai, eu já não cometo o mesmo erro Eita, saia de perto dela Eita, saia de perto dela Aham, agora foi rápido Agora foi rápido Agora foi rápido Ai Aham, eu já consigo agarrar ela Tome Eu não sabia Posso agarrar ela Ah, não Se eu agarro não Ah O espírito de Desame Desame Está no corpo dela Que ela pode dar cascudo Arrubicudo Primeiro stage Clear Bom, pessoal É isso aí Se eu estou feliz de quase estar de volta Gostei A jogabilidade está bem legal E abrindo aqui experiências Para habilitar Próximos personagens Segundo informações Que eu peguei Bom Essa é a minha gameplay Depois eu volto Continuo a partir daqui Eu agradeço a presença De vocês até aqui O meu nome é Luti E tchau Até o próximo vídeo E tchau